Olá meus amores, tudo bom com vocês? Meu nome é Camila, eu não sei que sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer essa linda bolinha de Natal, gastando bem um pouquinho e de uma maneira bem prática. Então se você já gostou de terminar esse vídeo, não esquece de deixar aquele já aí aqui embaixo para mim. Se é essa primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não esqueça de se inscrever clicando nesse botãozinho vermelho aqui abaixo do vídeo e tocando no sininho para ativar as notificações. Assim, toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai entregar para vocês, entenderam? Chegue de bó, bó, bó e bora para o vídeo. E para a base da nossa bolinha nós vamos precisar nada mais nada menos do que sacolinhas plásticas. Aquela sacolinha plástica que você iria jogar no lixo. Pode ser essa sacolinha transparente, colocar legumes, pode ser essas brancas, não importa, tá? Pode ser esses saquinhos pequenininhos, assim, que vêm de lojinha também. O que nós vamos começar a fazer? Vou botar aqui do lojinho. Nós vamos pegar essa sacola, chutar ela um pouco. E vamos começar a formar uma bolinha com ela, tá? E vamos começar a formar uma bolinha. Agora aqui, que ela já está começando a ficar um pouquinho maior, nós vamos colocar uma pedacinha de fita crepe. E vamos começar a formar uma bolinha. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí, eu vou cortar aqui mais ou menos essa linha. E aí, eu vou cortar aqui. Agora, a gente vai encapar a bolinha. O que eu vou fazer? Agora, o que eu vou fazer? Para poder estar prendendo aqui o tecido na bolinha, eu vou estar utilizando essas linhas aqui de nylon, que elas são de poliamida. E aí, eu vou fazer a bolinha de poliamida, que é uma linha bem resistente, que ela aguenta na hora que você estiver puxando. Porque a gente vai precisar fazer uma leve tração aqui, porque a gente vai precisar fazer uma leve tração aqui, pra poder amarrar tudo, tá? Então, eu vou tirar um pedaço dela aqui. Eu vou tirar um pedaço dela aqui, grande. E aí, agora, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, vou pegar aqui. Vou pegar aqui as minhas pontinhas. E aí, agora, o que eu vou fazer? E aí, agora, o que eu vou fazer? E aí, agora, o que eu vou fazer? Vou fazer. Vai ficar assim. E agora, eu vou pegar um pedacinho de juta, o chapinho de juta, e vou dar uma enroladinha aqui assim. Faça uma gotinha assim, ó. Agora nós vamos pegar três tirinhas da juta para fazer um lacinho. Agora eu vou pegar essas rosinhas aqui e vou tirar a folhinha delas. Aí eu vou colar aqui. E a nossa bolinha ficou assim. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar aquele like bonito aqui embaixo para mim. E se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever clicando nesse botãozinho vermelho aqui abaixo do vídeo. E tocar o meu sininho para ativar as notificações. Assim, toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai entregar para vocês em primeira mão. E não se esqueçam de compartilhar esse tutorial com quem quer aprender a fazer enfeite de Natal bonito e gastando um pouquinho. Mega beijos e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!